A oração de hoje, sábado, dia 2 de fevereiro de 2019, é para pedir a Deus, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, ajuda-nos a discernir as coisas que acontecem no oculto, no secreto, para que assim não sejamos vítimas de intentos do maligno. Ó Deus, que nós possamos ter discernimento de situações que estão atentando contra as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar além e assim nos proteger, nos prevenir. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria nas decisões, que o Senhor nos fortaleça. Por isso, abençoa esse nosso dia. É o que nós te pedimos, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém.